Bom pessoal, hoje no Amnésias vamos falar um pouco sobre as questões relacionadas às missões jesuíticas na região do TAP. Uma história bem pouco conhecida e maltratada pelos rio-grandenses. Maltratada no melhor dos sentidos, né? Porque quando se trata de falar de missões, surge nos gaúchos um ufanismo muito grande e que acaba embaçando realmente a história como devia ser colocado. Uma coisa interessante relacionada aos guaranis é a questão da conversão. Ouvi esses dias alguns alunos me falando que a questão da bíblia e do cristianismo foi muito impactante dentro dos grupos guarani. Na realidade, o que converteu os guaranis não foi o cristianismo, foi a tecnologia. Os guaranis que são incorporados ao projeto jesuítico espanhol, eles teriam que se converter para ter acesso à tecnologia do metal. Então quem converteu os índios não foi Deus e nem a cristandade. Foi sim o ferro e as ferramentas de ferro que são trazidas pelos jesuítas. Na realidade, os índios viviam no estado neolítico, quando os jesuítas acabam chegando na região. E a conversão se deve muito à questão da assimilação dessas tecnologias novas que melhoraram muito a questão da agricultura e da produtividade dos campos naquela região. Se antes tinha um problema de carestia, de repente não tem mais. E o custo de não ter carestia é se europeizando, criando formas de viver como os europeus. Na realidade, enxergo que a grande sacanagem dos jesuítas não foi ter incorporado os índios à cultura europeia. A grande sacanagem foi ter abandonado elas depois do tratado. Porque na hora que os espanhóis entregam a região aos portugueses, esses índios simplesmente não tinham mais para onde ir. E no tratado, no tratado que antecede a guerra, tinha sido colocado que eles teriam que atravessar a fronteira. Teriam que ser colocados dentro do Uruguai e da Argentina. Do outro lado, na fronteira, tinham minuanos e charruas, que estavam em guerra com os guaranis há séculos. Esses guaranis, quando chegam até as linhas de fronteira, não eram mais guerreiros, eram agricultores. Então, eles retornam para dentro do estado do Rio Grande do Sul, onde são incorporados aos projetos ibéricos que tem aqui de forma forçada. Outra questão relacionada à ocupação do Noroeste, de ser tratado de forma tão ufanista, é a questão de não se falar do enorme massacre indígena que aconteceu na região. E para isso, os gaúchos arranjaram um artefato, uma forma de minimizar isso. É criando uma história heroica da ocupação da fronteira sul junto aos castelhanos. Foi uma forma, na realidade, de esquecer o grande genocídio do TAP. Era o que tinha para ser dito e assim foi. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL